Vamos continuar então nessa toada, porque o Alexandre Mendonça vai trazer informações sobre a Caixa Econômica Federal. Afinal de contas, as agências devem abrir amanhã. O Xande está lá no Norte da Ilha. Está nos ingleses, Xande? Exatamente, grande Polito. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui no Balanço Geral. Pois é, todas as agências da Caixa Econômica Federal no Brasil inteiro, não vai ser diferente aqui em Santa Catarina e Florianópolis, vão abrir amanhã a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia para o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Então as pessoas vão poder sacar no sistema de autoatendimento das agências da Caixa Econômica ou então vão poder sacar também nas casas lotéricas, que também vão ficar abertas durante toda a manhã. É claro que o beneficiário vai receber uma senha assim que ele chegar em uma agência da Caixa Econômica para poder então ser atendido. Mesmo que a Caixa Econômica feche a partir do meio-dia, não tem problema porque todas as pessoas que estiverem na fila, que já tiverem retirado a senha, vão ser atendidas até o último cliente, mesmo que passar do meio-dia. Agora é importante dizer que essa então vai terminar, termina agora com essa abertura amanhã da Caixa Econômica, termina esse calendário da Caixa Econômica para pagamento da segunda parcela. É importante dizer também que assim que você pegar uma senha, você precisa entrar no seu aplicativo, o Caixa tem aquele aplicativo do seu celular, porque esse aplicativo vai gerar um código autorizador para você ir lá no Caixa depois e receber a sua parcela. Agora, claro, se você tiver alguma dificuldade com o seu celular, com o aplicativo, não tem problema porque vai ter vários funcionários ali para ajudar dentro da Caixa Econômica para você poder tirar aí a sua segunda parcela, tá certo? Ninguém vai precisar se preocupar ainda. E quem não tirou ainda a sua segunda parcela, talvez até nem a primeira parcela, também não tem problema, hein? Porque todo o crédito vai estar na sua conta, já vai ser acreditado aí na sua conta, a conta que foi indicada para você retirar a qualquer dia, em qualquer mês, independentemente também do dia aí do seu aniversário, tá certo? Então, amanhã, as agências ficam abertas das 8 horas da manhã até o meio-dia para pagamento, então, da segunda parcela do auxílio emergencial. Eu volto contigo, Polito. Valeu, Alexandre Mendonça, trazendo informações para a gente ao vivo. Muita gente estava esperando, né, essa notícia. Quer ver? Vou te mostrar as agências que vão funcionar aqui na nossa região nesse ciclo, tá? Para a Grande Florianópolis. São três, as maiores, né, gente? Biguassu, na Rua Prefeito Leopoldo Freiberger, né, no centro. Aqui em Floripa, ali na Filipe Schmidt, que é aquela agência grandona, bem pertinho ali, né, a agência da ARS. E em Palhoça, Avenida Barão do Rio Branco, no centro também, outra grande agência. Essas aqui vão funcionar no horário que o Alexandre Mendonça acabou de dizer, excepcionalmente nesse sábado, para poder ajudar, né, facilitar o fluxo para que as pessoas possam sacar esse auxílio.